O projeto Raízes de Arapiraca exibiu neste domingo, dia 7 de novembro, em sua sétima edição realizada no Cine System de Arapiraca, mais 15 documentários dentro dos mais de 120 filmes já lançados desde o início do projeto, que tem o objetivo de revelar a história do município através do relato de seus moradores, contando suas próprias histórias, tornando-se eles próprios protagonistas do desenvolvimento de Arapiraca. Nesta sétima edição, os homenageados foram a dona Joaquina Germano, de 96 anos e o senhor Teófane Silveira, 70 anos, o palhaço Biribinha. Quero primeiro agradecer aqui os 7 segundos, por aqui estar dando mais uma cobertura nessa sétima edição e dizer da felicidade que eu tenho hoje de estar aqui apresentando mais personagens à cidade de Arapiraca essa cidade que é rica de história, é uma cidade nova, mas tem pessoas que fazem com que a própria história da cidade, por mais que nova seja, ela se torna rica porque são pessoas empreendedoras visionárias, vocacionárias, que chegaram aqui de outros municípios, de outros estados porque 85% das pessoas que formam a cidade de Arapiraca, eles vieram de fora e aqui chegaram, enfincaram suas raízes e aqui fizeram uma grande família. E é daí que eu fico muito feliz de poder realmente deixar eternizado a história desse Arapiraquense que de uma forma direta e indireta contribuiu com o nosso município. Com alegria imensa, porque lançamos em um cinema e o cinema tem uma magia, onde ele ali se vê naquela tela do cinema onde um dia assistiu um filme de John Wayne, de tantos e tantos artistas hollywoodianos. E agora, quando chega em casa, através da internet, dessa rede que realmente é uma rede inovadora, inova e moderna para ele também, ele vê ele também ali sendo eternizado. Então, é um momento assim muito gratificante, é uma riqueza, esse projeto Raízes de Arapiraca é o único no mundo e é o maior, consequentemente, e queremos chegar um dia a mil documentários. É gratificante, porque a gente vê que cada história dessa faz parte da história de Arapiraca e a gente fica percebendo que cada pessoa dessa é uma raiz, que faz com que a árvore continue forte, crescendo e dando frutos. O projeto Raízes de Arapiraca é um projeto vivo, cada personagem desse é homenageado em vida e isso torna o Raízes muito especial. Cada um vê a sua história, ouvir, se ouvir e saber que está deixando a sua vida, o seu legado para as suas gerações futuras.